Bom dia gente, segundo dia aqui em Porto, agora são 9 horas se eu não me engano, acordei já, vamos tomar café da manhã agora e não sei o que vamos fazer hoje. Gente, é assim ó, não tem como você dormir, ou você tem um sono muito pesado, ou você acorda agora, nobody, nobody, nobody can't drive me down. Bom dia, estamos vivos, mais ou menos vivos, um dia, primeiro dia, primeiro dia de vida, primeiro dia de vida, primeiro dia de vida, imagina os outros, vamos lá? Gente, café da manhã, bem básico, e é isso, vamos, dá bom dia pro bolo, bom dia, ela comeu o bolo com manteiga, ela gostou, deve ter que provar, Matheus, fala o quanto você ama a gente. Pouco, porque a coisa é sério, ele ama a gente, só pra gente esquecer o ele ontem, ele tá meio chateado, né? Desculpa, tipo, mas era pra ele ter esquecido, era já, só porque a gente esqueceu, né? Gente, look de hoje, eu acho que a gente vai pra praia agora, pro pessoal, e aí depois tem passeio histórico, se eu não me engano, hoje é um dia legal, porque a gente tá chovendo, então dá pra fazer coisas, a gente fica parado o tempo todo, então a gente tá ótimo. A gente veio num lugar agora que é perto de um hotel, pra comprar... O que que eu te veio comprar aqui? Água. Água. Água, 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 água. A gente veio comprar água, né, gente? A gente vai comprar água agora, pra beber água e ficar hidratado. É isso. Água. Água. Gente, fomos, compramos água, agora estamos voltando. Cachorro. Olha lá, olha a peça. Ô, PK, você tá ligado que tipo... Troquei o look. Agora eu tô com vestido e chinelo. A gente vai ficar aqui por enquanto e depois, só depois, a gente vai pra passarela do álcool. E é isso, eu acho, na verdade. A gente vai lá agora na recepção, porque eu e o Matheus perdemos o cartão do quarto, e a gente tem que comprar outro, agora eu tenho que pagar 12 reais. Pra gente cuidar dos reais. É isso. Gente, você tá ligado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente. Pra você ver, mano. O que é? Oi, pai, 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 pai. A J-F Mix, porra. Vô, né? Nossa, olha aqui. Ela é perfeita E aí, como é que você está? Está gostando Mesmo com chuva Mesmo com chuva É a mesma coisa Pode com chuva Esquece, desiste de trocar de roupa Agora eu coloquei esse biquíni Estou com essa camisa Dobradinha Short e chinelo mesmo E o pessoal da forma Vai arrumar uma van para a gente Para poder ir para a passarela Descobrimento E é isso Gente, chegamos na passarela Estamos com todo o pessoal aqui E o pessoal da forma também está aqui E é, a gente veio de dia Outra vez que eu vim Ah, sorveteria É muito boa O que você está achando disso, Mar? Por que porra aquele gato meando, mano? Toma no cu Já deu, né? Já deu, né? Tem hora que entra Eu não estou aguentando mais o cara Gente, um pouquinho a gente A gente está dando um trigo aqui Infamizado De quem é que está postando? É postando? Está postando? Estão aqui, estão aqui Minha, o que você está achando disso? Eu acho que a gente devia Eu acho que a gente devia cobrar Vou cobrar no Pix Passa o Pix Passa o Pix O cobre O cobre O que? Dá mar Quero aceitar Estou gravando agora Está aparecendo no blog Dá para o blog É para o blog Obrigada Como é que é? É para o blog? É para o blog É para o blog Nossa, o papo é o blog Como é o nome disso, cara? Porque eles têm que saber Chochota 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 eliminada Chotão É o Chotão Esse é o famoso Chotão Chotão, gente Aqui na passarela do álcool Na barraquinha Bem no começo Bem ali Beleza? Andar com o povo é assim A gente para a cada Um minuto Estou aqui com o palco danado Não dá A gente se perdeu do povo Do nosso ônibus Já já a gente vai se perder Desses de propósito Que a gente vai embora Provavelmente Oi 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 Ai, que duro Caraca Ela foi mais inteligente Muito mais O blog Paramos mais uma vez Paramos mais uma vez E não vamos andar tão cedo Tá meio caótico aqui Tá meio caótico Gente, caótico Não é caótico A pior caótico A gente me tirou foto Tamo aqui Tamo aqui Nossa Tá puto, Matheus Tá puto Por favor Não é caótico Não é caótico Não é caótico A China vai se tornar A China vai se tornar A China, ela cantou Eu tô com fadão Gente, chegamos no ônibus agora Depois de Rafa se perder O E se perder Tá tranquilo Justifique Não, eu estava Justifique Imprensado Não, eu não consigo Passar A gente É Do mesmo jeito Tá, então eu atraso Eu não atraso Desculpa Não, eu não atraso 10 minutinhos Não, eu pedi o caramba Vai levar isso Já, já O P.K. Daí, o Rafa Ele bateu E é Manu E é Manu E tem o E Acabo de falar Não, eu não conheço não O E É porque vocês não sabem Que o meu crachá Tem o meu apelido Da época Quando eu era bonitor É por causa disso Tá certo? Quem quer dinheiro Vai trabalhar Quem quer dinheiro Vai fazer publi Porque não tá fácil Cara, é muito bom Jantinha tá como Todo mundo aqui na filinha Pra jantar E é isso Bora Dá oi, Nina Comeram Já estamos no quarto Já jantei E agora é festa do branco Já me arrumei Estou pronta Coloquei esse colar Uma make E esse é o outfit O que vocês acharam do outfit? Você tá bonitona, hein, mano Aprovado Você tá foda Gostei Mediu até um Um colarzinho de com Um baby no cabelo Um baby Ah, tá sabendo Gente, é isso Vou de chinelo Porque não dá Não Gente, tô indo no quarto Dos outros amigos agora Então, vamos lá Aqui é uma tour É uma tour A gente sai andando Agora com o Vivi E Yuri E ela tá tentando colar Cílios Faz uma hora Desde que eu Vi lá no meu quarto Meu quarto tá bem na frente Do dela, gente Então dá pra ver O que ela tá fazendo, né Isso porque eu já O quarto da Cílios Que ela pega Ops Gente, eu quero Regal de tiktoker Mas ele é piafiquete É o Mateus Mateus Não podemos falar nós Não podemos falar nós Pelo menos que ele vai nos dar Seria no vídeo, né Mateus, você tá vendo isso? Não é você É outro Mateus É outro Mateus, né É outro Mateus 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A Carol é a melhor Todos, todo mundo! Dá um oi pro vlog! Não, não! Você é muito brava, cara! É muito brava! Gente, ali ó, é a Arena de Jogos, Arena Games, que tinha outra vez. Pra lá é a quadra, pra que eu consigo mostrar pra vocês. E aqui, fica um bar, né? Você pode comprar as bebidas e tudo mais. É nesse lugar aqui. Tá lotado, tá? Bastante! E esse ano tem um pêndulo! Eu quero muito mostrar pra vocês! Fica lá! É muito top, juro! Esse é o pêndulo, gente, olha! Dá um oi pro vlog! Gatíssila! Pega! Pega! Vamos combinar assim! Só ligar pra mim! Fala quando quer que eu digo que também te quero! Se tá dando certo, não mexe pra tá errado! Me chamar de chacoalha, arcoalhaar! Vamos combinar assim! Só ligar pra mim! Fala quando quer que eu digo que também te quero! Se tá dando certo, não mexe pra tá errado! Cara, aqui é a quadra de basquete, tem um pessoal aqui demais. Música Ah não, ah não É isso mesmo que eu tô vendo Não passa na minha perna Música 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 Vamos buscar alguém pra beijar a Nina Ai caralho Quem quer beijar a Nina? Quem quer beijar a Nina? Música Música Já escolhemos candidatos para a Nina Meu candidato Fala seu nome Rafael É de onde? Eu sou de Espírito Santo Perfeito, bora, bora Bora Ó, outro candidato ruim Tá com vergonha? Vamos lá, já temos os pretendentes Não olha ainda, tá ali não Vamos ver tem a gala Não, olha lá, é o Espírito É o Espírito? Ah, tá somando o clima, né? É o Espírito? É o Espírito? É todo mundo? 3, 2, beijo na boca Eu acho que vai acabar E tem que beijar Já que vocês estão aqui, não é? Não vai rolar nada não? Não vai rolar nada não, não vai rolar Os meninos não é bobo, né? A carinha deles É, é, é Dando um beijo na boca também, viu? Meu Deus Quero você ali embaixo dando um beijo na boca A gente vai Que baixaria é essa? Cadê a molecada aí, ó? Vamos botar em casa Já tem uma menina botando a mão Começou a chover Mais ou menos Começou a chover bem forte, gente Vou mostrar pra vocês, dá pra ver? Tá chovendo? É isso Tá chovendo, tá pra ver? Tá chovendo? Um banho de chuva, um banho de chuva Ai, 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 ai��� Meu-me de novo Eu tô de novo Eu tô em fogo Eu tô em fogo Já vamos ver, rapaz Tchau um salvo, Tchau um salvo, Tchau um salvo Boa sorte, Rafa! Boa sorte, Rafa! Boa sorte, Rafa! Boa sorte! Boa sorte! Descei! More! Que isso! Estou subindo a escada agora! Rapaziada! Caí na tirolesa! Está amarrado, no nome de Jesus Cristo! Será que está todo mundo indo embora? A mulher liberou para a gente entrar... E vai ser isso! Pode ir? Tá bom! Pode falar? 3, 2, 1 e... É! Ah! Uh! 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 Tchau, Pupilosa! Obrigada para você também! Obrigada! Estamos vazando agora... Eita, isso aqui é terra? Tá dura! Sim! Estamos vazando agora... Finalmente, né? Finalmente, né? Passa também! E... Passa em todos! Passa em todos! Passa em todos! É o meu vlog! Oi, vlog! Está tudo escuro! Passa em todos! Olha! A merda! Opa! Nova eu! Você foi de primeira, mano! Você matou ele? Não! Taca ele não matou ele, né? Será que você não matou ele, não? Não, acho que não! Você vai primeiro! Cuidado aí, velho! Tá! Taca no Rafa! Coloca, velho! Sai! Deixa eu jogar meu joelho! Não, joga lá nos vizinhos, mano! Eu empurrava! Calma! Ai! Caralho! Ai, desculpa! Tive que soltar, gente! Faleceu! Ah, alguém pega! Bom dia pra vocês! Vocês não vão acreditar! Hoje tá sol! Hoje tá sol! Tô muito feliz! Meu short que eu tô usando tem que secar! Ele fica molhado! Só que eu tô usando ele porque, tipo assim... Todos os meus shorts estão molhados! Então, ou eu uso ele ou... A gente usa o outro short que eu não quero usar! Tem um short seco, mas eu não quero usar! Mas... Bom dia! Hoje é sábado! Nosso terceiro dia aqui em Porto! Ontem... Cara! Que show do caramba! Que show! Cat Dealers! Incrível! Depois o DJ também! DJ Pedro Matos! Mais incrível ainda! Voltamos! Era umas duas horas, se não me engano! Ficou eu, Pekai e Morimoto! Os últimos! Rafa Garrido também! E Mateuzinho! O pessoal tudo perdeu pro rolê antes! A gente é um dos únicos que fica até o final! Vocês sabem que fica até o final de tudo! Não adianta! Mas é isso! Vou pro café da manhã agora! Vou gravar certinho pra vocês! Look de hoje! Pequeninho! Shortinho! E tá sol! Tá sol! A gente deixa a roupa tudo aqui pra secar! Já vou colocar meu tênis pra secar ali no sol! Vamos lá! Já tomamos café! Agora vou me arrumar um pouco né! Porque... Juro! Minha cara está sem condições! Tô morta! Morta! E hoje tem show! Do Turma do Pagode! E... Cauê? Um dele eu acho! Acho que é Cauê! Duas horas! Então... Daqui a pouco! Daqui a pouco não! Daqui a um tempinho! Dá tempo de fazer coisa ainda! A gente foi no mercadinho! Consegui umas águas! Ficou no bolso! Agora a gente tá andando por aí! Porque... A gente tá bem sem saber o que fazer! Pra falar a verdade! Então acho que a gente tá indo na farmácia agora! E vamos ver! Duas horas tem... Eu acho que é Cauê! Não sei o nome do cara! Eu sei que tem Turma do Pagode também! No Beach Beach! Que é a praia! Onde acontece! O resto do pessoal tá lá! O resto do pessoal tá no hotel! Então tá bem espalhado! Gente! Almocei! E eu tô morrendo de sono! De cansaço! Acumulado! Eu fui dormir 5 da manhã! Ontem! 4 e 20! Eu tenho que me arrumar agora! Que agora é portinho! Que é tipo um carnaval! Só que eu não trouxe nada de carnaval! Então eu vou colocar um biquíni tie-dye! Esse short meu mesmo! Quase cai! E glitter na cara né! Tá bom eu acho! Vocês acham que tá bom? Eu acho que vocês acham que tá bom! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo! Tamo indo agora gente! Chegamos galera! Com o ônibus! O ônibus! Eu tô morrendo! Eu acho que eu tô morrendo! Cara eu acho que eu tô morrendo! Eu acho que eu tô morrendo! Deixa! Gente, minha bolsa tá lá no porta-cudo! Oh, meu Deus. O Horto desistiu por algum motivo, tá pensando em convidar no que eu já me entendo. Mas aqui tá mais ou menos assim, ó. Ah, eu tô em porto! Ah, eu tô em porto! Mais alto! Eu tô em porto! Eu tô em porto! Eu tô em porto! Eu tô em porto! Já quer do ocupo porto todo dia! Com vocês! Baneva! Perderam para um rolê 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 A minha boca é de si A minha boca é de si Do trap, do funk As meninas amam Com vocês Eu sou romântico, safado e amanhã não vem com mim Quando a vontade bater uma outra Vai com suas amigas, vai pra lá Cuidado que ela não se dá pra ir me guiar Eu trago suas coisas pra vida de cada um Vamos contar mais nada assim, ó Eu sei que tudo nessa vida um dia Aqui é o Beach Beach, é um espaço de francesco Também pode vir de dia, tem as barraquinhas pra ficar Ali é o restaurante, como a tapioca dali, juro, a tapioca é muito boa A Manu e o Guilherme Moçã comendo Gente, tão indo embora do Beach Beach agora Nossa, minha voz tá ficando rouca A gente vai de ônibus mesmo Pessoal, não ficou todo mundo Ficou mais ou menos quase todo mundo, né? Tô foda, mexe com o whisky e o whisky Gente, olha aí Ô Rafa, ô Rafa Tá na cara do menino Gente, já voltei pro quarto Juro, tava sem condição de eu conseguir ficar lá com o pessoal Eles ficaram pra comer pizza, lanche, não sei lá embaixo Mas eu tô muito, muito cansada E eu quero tá bem amanhã Porque quando eu não dudo um pouco Eu fico muito mal o dia todo E aí eu acabo não aproveitando do nada Igual hoje, hoje eu fiquei muito cansada Tive que dormir na tarde, uma horinha Pra conseguir recuperar Mas foi muito legal o show PK, ele é um fofo Recade também Tipo, eu não sou fã De nenhum dos dois Mas PK, eu sempre Sempre achei top, né? Ele Mas também não sou fã Mas ele me surpreendeu muito Ele é muito, muito legal Eu tirei foto com ele Vou colocar aqui pra vocês Ele é super, super gente boa E é isso agora Terceiro dia Check Agora temos mais duas noites de festa Eu estou como Morrendo já Mas é isso Portou Não está ready Pra ir pra festa